Essa turminha escreveu assim Ah, mas tem gente pagando 24 mil na CG Então, pagar 25 mil na R15 tá tudo certo Pô, bicho, não, não É a mesma coisa do viagem de confirmação É a galera que usa o TDAH como amuleta Não tem TDAH, mas é porque eu tenho TDAH, pô E é isso Vamos parar com isso, galerinha Vamos tirar o absurdo como referência Absurdo é absurdo, não é referência pra nada Quem paga 24 mil, 20 mil na CG é trouxa Ponto final, acabou a conversa Pode subir o letreiro Quem paga 24 mil, 20 mil na CG é estúpido, é trouxa Ponto Aí você vai pegar o trouxa como referência Como eu falei, o cara comete um crime Ele ganha dinheiro com isso, tem uma vida na babesca Você não deve nem saber o que é na babesca, não é não, geração Z Mas tá bom O cara tem uma vida de ostentador Pronto E aí o cara, talvez você não saiba nem o que é ostentador Mas dane-se, agora também não vou ficar traduzindo tudo pra esses estúpidos não E aí o cara tá lá, ostentando tudo Ganhando dinheiro, fazendo coisa errada E aí você diz, pô, mas fulano de tal tá ganhando dinheiro, pô E ele tá fazendo coisa errada, pô Aí você vai tomar sua vida como referência no cara que tá fazendo coisa errada, pô Não, Zé Então o que você tem que tomar como referência? O que é certo? O que é certo? Qual o preço lógico pra uma moto dessa? 15, 16 mil E não 20, 24 Então não tome como referência o absurdo, uma CG Então se a R15 tá sendo vendida a 25, é um absurdo E não porque o caboclo paga 24 no ACG que vale a pena pagar 25 numa moto que não vale Essa é a lógica Mas como a gente tá envolto numa geração estúpida Eles propagam isso E aí, pô, uma galera que propaga o R no final de tudo Eles conjugam o verbo com R no final de tudo Eu rir muito E que não fazem leitura e não sabem interpretar É lógico que vai disso pra pior A galera pagando o absurdo e dizendo que tá valendo E ainda a galera que chega na concessionária e tira o filtro de ar Pra fazer barulho Na minha época, sabe quem que a gente fazia com a bicicleta? Biscreta A gente, quando era moleque, a gente pegava a tampa de margarina e botava pra fazer barulho Agora você, quando tira o filtro de ar pra fazer barulho, hein, Zé E moto é meio mais caro do que uma bicicletinha lá dos anos 80 Você que tá aí Você já deve ter passado Você é profissional Profissional da área De recursos humanos Ou você líder de time De algum time que tinha que escolher fazer alguma seleção de trabalho Presta atenção que alguém vai se identificar Ou você é professor Sei lá Você que recebeu alguma coisa dessa juventude aí Geração Z E aí você tá lá no teu e-mail profissional Ou em alguma rede social que você vai lá entrar em contato Ou eu sei que eu tô gerando várias situações pra você se identificar cada vez mais Ou quando você vai fazer uma conversa, uma videoconferência com esse jovem No WhatsApp Em qualquer... Principalmente no WhatsApp, né Você vai fazer uma conferência de trabalho Com um jovem desse Tá? Geração Z E aí o que que você se depara Uma desgraça dessa Com a cara Uma fotinho de anime Ou com a fotinho do cara sem camisa lá Na frente do espelho Aí você na hora de fazer uma seleção Você vai pegar uma desgraça dessa Ou você vai pegar um caboclo que tem a foto dele de verdade Quem é que vai pra lixeira? É automático, galera É automático É na hora Aí a geração Z vai falar Mas isso aí é injusto, tio Chico Isso é muito injusto Isso não é politicamente correto Mas dane-se, amiguinhos Lá no fundo A pessoa que tá fazendo a seleção Ela caga pra o que é politicamente correto pra você Ela quer saber de quem vai trazer mais confiabilidade Credibilidade pro trabalho Se você é fã de anime Pô, bicho Vai trabalhar com uma parada que seja vinculada a isso Tá? Mas quando você vai trabalhar na vida real Numa empresa Que eu sei que vocês não sabem o que é isso Mas na vida real Trabalhar numa empresa Eu sei que eu vou perder os meus inscritos Que são jovens De anime Mas eu aqui não tô pra alisar vocês não Eu tô aqui pra mostrar real Pra vocês Vocês são jovens Vocês fazem o que vocês quiserem Mas quando vocês estiverem mais velhos E quiserem ganhar dinheiro Vocês vão ganhar dinheiro, tá? Não tô falando viver na casa dos pais a vida inteira Até os 40 anos, não Tô falando a real Quer pagar o videogame legal? Tem que trabalhar, pô Quer comprar o Playstation 5? Tem que trabalhar, pô Seu pai não vai pagar o Playstation 5 pra você Você quer pagar lá o Game Pass? Game Pass é 50 conto, fi Hum, com o Cloud Seu pai vai pagar pra você a vida inteira Vai chegar uma hora que o seu pai vai dizer Ó, acabou a torneira aí, Zé Acorda aí, Maria É isso Tem que trabalhar A vida real é essa Você recebe Você trabalha Recebe Não adianta ficar em casa Jogando no quarto E tirando foto na frente do espelho Achando que você vai Pegar todo mundo Mas na hora do vamos ver do trabalho mesmo Quando chegar lá O cara que vai selecionar O homem ou a mulher Ele vai olhar assim O trouxa com a foto de anime E com a foto de selfie na frente do espelho sem camisa É trouxa Ou a pessoa que tá lá Com a cara Com a pessoa normal Sorrindo Ou em alguma situação E que tá afim de trabalhar Você Que tá com a foto do anime Não me interessa se você vai ficar chateado Eu tô dando a real de vida pra você Eu não sou seu amigo Eu não quero ser seu amigo Eu tô dando a real e te ajudando Você só vai entender daqui a algum tempo Mas na hora Você vai ser excluído Vai pra lixeira O selecionador lá A pessoa que tá selecionando do RH Ela vai tirar você na hora E se você abrir uma live Você com foto de cachorrinho De gatinho Ou de porra de anime Você vai pro lixo Você não vai pegar esse emprego Não vai pegar o emprego Amiguinho ou amiguinha Cai na real A vida não é um anime Não é um dorama Sacou? Não é videogame Para de ficar assistindo o Monark Dizendo que a vida é um game Não é, porra A vida é real E na hora de você fazer uma entrevista Bota tua foto Não precisa botar foto com gravata Bota tua foto sorrindo Sua foto em qualquer lugar Beleza Agora para desse troço De botar foto de anime Para desse troço De ficar tirando foto Na frente do espelho Sem camisa Você vai perder emprego Você não vai conseguir trabalhar Você não vai nem conseguir Ser levado a sério Entendeu? Essa é a real É o que eu mais vejo Então não sou contra anime Não sou contra game Eu adoro Eu acho legal Eu acho lindo a molecada Se encontrando E por exemplo A galera daqui de Salvador Vai me encontrar nesses eventos De cultura Geek Eu adoro Adoro Mas Ali é uma situação E a vida real É outra Você entende? A vida real é outra Então o cara que vai estar selecionando você Ou a mulher Ou o homem Não vão selecionar vocês Vocês vão ficar desempregados Vão ficar lá Sem trabalhar Porque vocês acreditam Que botar foto de gatinho De anime De personagem De desenho animado Vão fazer alguma coisa Para vocês Não vai Só vai ridicularizar E infantilizar vocês Acorda para a vida Rebanho de desgraça Entendeu? Acorda para a vida Porra Trabalho Bora Acordar Para de ficar botando foto De selfie sem camisa Vocês não vão conseguir nada Assim na vida Entendeu? Este canal é prejudicial Para pessoas sensíveis Tá bom? Então você aí Amiguinho Amiguinha Você que tem problemas Emocionais Você que não tem strombo Não tem strombo É estômago Não tem strombo Para ouvir a minha voz As minhas verdades Tá bom Pode se desescrever no canal Continua com sua vida de merda aí Sua foto de anime Sua foto de selfie sem camisa Você vai conseguir muita coisa na sua vida Inclusive nada Tá bom Pronto Vamos ver quantos inscritos eu perdi depois Mas é isso galera Por favor Não levem pro coração E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri